Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole, não. Como seria jogar um Assassin's Creed numa guerra mundial? Pois bem, mano, é essa a dúvida que muita gente que curte Assassin's Creed tem, sempre sonhou e até hoje a gente não tem, né? Acontece que, embora muita gente não saiba, nós já tivemos meio que um vislumbre de como poderia ser esse jogo. E se você já jogou Assassin's Creed Syndicate, você sabe do que eu tô falando. Se você ainda não jogou, velho, cola comigo no vídeo de hoje. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo e obrigado por vir. No vídeo de hoje nós vamos abordar um pouco sobre uma assassina que nem todo mundo conhece, principalmente os novos que chegaram aí nos últimos cinco anos dentro da franquia e não jogaram os jogos antigos. É quase que certeza que não conhece. Hoje nós vamos falar de Lydia Frye, uma assassina que a gente só vê, né, de relance em uma única missão do jogo Assassin's Creed Syndicate, mas que teria um potencial absurdo pra protagonizar um game completo. Se a Ubisoft simplesmente quisesse, né? Nascida em 1893, Lydia Frye foi membro da Irmandade dos Assassinos Britânica. E sim, pessoal, o seu sobrenome vem do seu avô. Lydia é neta de Jacob Frye, o protagonista masculino de Assassin's Creed Syndicate. Lydia veio de um bom berço e não foi alguém que buscou, desde o começo da sua vida, fazer parte daquilo que o seu avô e os seus pais também praticavam, né, ou seja, a Irmandade. O seu foco era estudo, né, a sua educação. Mas foi através dessa educação que ela se tornou uma moça muito entendida e percebeu de maneira bem rápida a influência templária pelo mundo todo. Lydia também perdeu parentes e amigos próximos na guerra Assassinos vs Templário. E tudo isso, né, foi fator pra que no final das contas ela cedesse e abraçasse o seu destino junto à Irmandade. Os pais da Lydia, eles viviam muito fora por conta das missões, né, que eram dadas pra eles por conta da Irmandade dos Assassinos. Ela acabou por conta disso sendo treinada pelo próprio avô Jacob Frye e sua tia, avó Eve. Eles ensinaram pra ela toda a arte do planejamento, do cuidado, do cálculo e acima de tudo, né, como ser flexível o bastante pra usar de improviso quando as coisas descem ruim. Basicamente, Eve e Jacob Frye ensinaram pra neta tudo sobre a Irmandade dos Assassinos. A treinaram na prática ali. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, Lydia se casou com Sam Crowder, um membro da Irmandade dos Assassinos também. Mas assim como tantos outros homens dentro do credo, Crowder teve que servir o exército na Primeira Guerra. E Lydia ficou em Londres pra proteger a cidade dos espiões alemães, como também da Ordem Templária Britânica. Foi nessa época que Winston Churchill, aquele cara que viria a ser o primeiro ministro do Reino Unido anos depois, pediu que ela se infiltrasse na Tower Bridge, local que servia de instalação de espionagem dos Templários, pra acabar, obviamente, com todos os membros que operavam ali e ela fez isso. Mais tarde, também a pedido de Churchill, ela caçou o líder desse grupo Templário, que como a gente já comentou aqui no canal, era um sábio, reencarnação de Aita. Aquele que é apenas mencionado dentro da franquia como espião mestre. Esse cara em questão, ele era um membro também dos Instrumentos da Primeira Vontade, aquela organização lá que venerava Juno, tá ligado? O espião mestre meio que tentava até mesmo fazer com que os subordinados, né? Os espiões que estavam abaixo dele, caíssem no fanatismo pela própria Juno. Coisas bem típicas do Aita, né? Querer que todo mundo ame a sua esposa, embora isso soe estranho, é o que rolava. Bom, Lídia acaba localizando o espião mestre, como também todos os seus seguidores, e dá cabo de todo mundo. Em troca de seus serviços, o Churchill prometeu pra ela que faria o que fosse possível pra emancipação das mulheres quando ele voltasse ao parlamento depois da guerra. Antes da gente continuar, deixa eu já te lembrar, né, da importância do like nos nossos vídeos. Você que ainda não deixou, dá essa ajudinha pro Neo, pô, não custa nada, dá essa forcinha, tá? É rápido e não vai te atrapalhar em nada. No comentário fixado também tem um link pra você participar do sorteio que tá rolando aqui no canal, onde nós vamos sortear três mídias Deluxe Edition de Assassin's Creed Mirage no seu lançamento em 2023. Então, se você quer participar, vai lá. É muito simples, só basta você seguir, né, os... só basta é complicado, né? Basta você seguir os regulamentos que eu coloco no link do comentário fixado. Bom, voltando aí. Galera, infelizmente, né, a passagem da Lídia dentro da franquia é muito curta, e a gente só tem registro da sua vida em relação ao que a gente joga em Assassin's Creed Syndicate nessa única missão. Como eu falei no início, nós jogamos com ela nessa missão de nome A Hora Mais Escura, através daquelas fendas no mapa e tal, e depois disso não tem mais nada, tá? Ali, nessa missão em questão, é onde a gente vive tudo o que eu contei pra vocês agora há pouco. É um pecado, porque a personagem e a ambientação tem tudo pra ser um baita sucesso em um jogo completo, como eu também já citei, mas por hora é isso que a Ubisoft fez. O seu pequenino conteúdo é importante, tá? Mesmo sendo apenas uma missão, porque a gente acaba descobrindo sobre a existência de uma assassina que esteve ativa durante a Primeira Guerra Mundial em Londres, defendendo a cidade e tal, de todos os templários, né, que se infiltravam como espiões alemãs. A gente descobre a existência de mais uma reencarnação do Aita, né, mais um sábio e tal, e isso é muito legal, sem contar que eu não sabia, né, nós não saberíamos, né, que o Jacob teve uma neta que foi assassina também. Quem jogou tá ligado que a gente tem a todo momento ali a voz da Juno falando com a gente. Mano, e acima de tudo, é o único momento dentro da franquia Assassin's Creed em que realmente jogamos durante uma guerra mundial. Embora em Unity a gente tenha várias fendas, flashes de memórias e tal, umas paradas bizarras que mostram cenas da Segunda Guerra e tal, vivenciar mesmo uma é só com a Lídia em Syndicate, né, jogável, eu tô dizendo, tá, pessoal? Não tô falando de HQ nem nada, tô falando de jogável, tá? E esse gostinho de Quero Mais existe até agora, né, desde que o jogo foi lançado lá em 2015 até hoje, cara, todo mundo que eu conheço que jogou esse trecho fala numa só voz, Ah, como eu queria um jogo inteiro daquele jeitinho ali. E é possível, né, agora com o Assassin's Creed Infinity, quem sabe a Ubisoft ouve, né, a comunidade mais uma vez e acaba colocando aí um jogo, nem que seja em escopo menor, mas um jogo completo, né, inteiro, não só uma missão, nas guerras mundiais. Eu iria adorar, mano, mas comenta pra mim, você também? Comenta se você conhecia a personagem, se você curtiu o vídeo, se tem alguma informação que você queira agregar, cara, só colocar aqui nos comentários que com certeza vai deixar o conteúdo ainda mais robusto e eu agradeço de todo o coração por ter ficado até o final, beleza? Um forte abraço, beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser, pessoal, valeu! Tchau, tchau!